No vídeo de hoje, uma tag cheia de curiosidades, indicações e opiniões sobre algumas perguntinhas filosóficas. Oi, gente! Bem-vindos ao Luftballoon. Você está em mais um vídeo aqui do VEDA 2019 do canal. No vídeo de hoje, eu trouxe pra vocês uma tag. Um vídeo que a gente faz algumas perguntas relativas a algum assunto, né? Nesse caso aqui, filosofia, e eu ponho as minhas opiniões, as minhas impressões, as minhas respostas pessoais em relação a essas perguntas. A tag que eu estou apresentando aqui pra vocês hoje é uma tag original aqui do canal, fui eu que fiz. Eu chamei de tag dos adjetivos, porque eu coloquei aqui 12 perguntas baseadas em alguns adjetivos pra indicar pra vocês ou pra apresentar pra vocês a minha opinião em relação a filósofos ou áreas filosóficas, tá bem? Aqui embaixo, nos boxes de informações, estão todas as perguntas relacionadas pra você acompanhar ou pra você responder depois, se quiser, nos comentários, tá bem? Amigo, filósofo com quem vivo conversando. Aqui eu acho que não é segredo pra ninguém que o filósofo com quem eu mais vivo conversando, e isso eu tenho mais de 7, 8 anos, é o Nietzsche. Porque eu estudo o Nietzsche desde o meio da minha graduação. Passei a metade da minha graduação lendo o Nietzsche, escrevi a minha monografia no Nietzsche. Fui pro mestrado, estudei o Nietzsche. Tô pretendendo ir pro doutorado levar um pouco de Nietzsche comigo. Leio Nietzsche até hoje, então não tem como. O maior amigo, o maior filósofo amigo com quem eu mais converso, com quem eu mais debato, inclusive, também, é o Nietzsche e é o que tá mais próximo de mim. Bom, eu só vivo brigando com alguns filósofos, às vezes, porque eu acho difícil a leitura deles. Se eu pudesse colocar aqui, então, nessa categoria, esses filósofos com quem eu brigo por causa que é difícil ler, ou porque eu acho muito intrucado o texto do autor, eu poderia colocar aqui o Heidegger, o Hegel, eu poderia colocar aqui tantos outros que eu vivo, assim, brigando, porque, ó, pra que descreveu tão difícil assim, cara? Mas, eu vou trazer aqui com quem eu vivo brigando ideologicamente, não tem condições, né? Se eu sou amigo do Nietzsche, eu sou meio que um opositor ali do Platão. E é o Platão com quem eu vivo brigando, porque, às vezes, eu acho tão absurdas as ideias dele e, às vezes, eu acho tão necessárias. Então, é essa a minha briga eterna, eu acho que do Nietzsche também, com o próprio Platão. Marcante. Um pensador ou pensamento que mudou minha vida? É claro que o Nietzsche é o pensador que mudou minha vida, mas eu vou trazer aqui um pensamento específico dele, que eu trago comigo até hoje, que depois que eu conheci, eu até quis gravar na minha pele, que é, então, o amor fátil. O amor fátil é um conceito que eu trago dia a dia comigo, esse amor aos fatos, aos acontecimentos, um amor que é totalmente afirmador e, ao mesmo tempo, que faz com que a vida seja mais leve e criadora. Eu tento viver isso e, depois, se quiser, eu até posso explicar pra vocês um pouquinho mais esse conceito e essa tatuagem. Tranquilo. Uma área ou um filósofo que estuda o rindo. Na verdade, aqui, o rindo é mais assim. Um filósofo que eu fico feliz de ler, que eu acho tranquilo, ou uma área que eu gosto muito. Pra não trazer aqui, de novo, o Nietzsche, eu vou trazer uma área que eu gosto muito. A área da estética. Eu leio os textos de filosofia da arte ou de estética de uma maneira bem tranquila, porque é uma área que eu me identifico, que eu gosto muito e eu acho que bate bem, assim, fundo nos meus princípios, nas coisas que eu gosto de ver, de fazer ou até mesmo de entender a realidade. Ardo. Um filósofo ou uma área que eu estudo chorando? Na verdade, aqui, é uma pergunta sobre um filósofo, ou uma área da filosofia, que eu acho, assim, mais complicada ou que é dolorosa pra se ler ou pra se estudar ou até mesmo pra preparar a aula. Nesse caso aqui, eu vou trazer também uma área. Já falei da área da estética, como é que eu gosto, então agora eu trouxe uma área que eu tenho dificuldade porque eu não gosto, não me interesso pelos temas, mas sempre que eu tenho que ler algum texto, é um sacrifício, um peso, né? Que é a filosofia da ciência. Não gosto muito, não. Curioso. Um filósofo que preciso ler urgente. Aqui, então, eu tenho estado curioso, ultimamente, com o pensamento do Agamben. Eu já escuto, já conheço desse filósofo, já li até alguns textos de comentadores sobre ele. Comecei uma obra dele recentemente, mas eu tô muito curioso pra conhecer mais sobre ele e eu sei que tem aí um mundo pra desbravar porque a obra dele é bem grande. Necessário. Um filósofo pra ler antes de morrer. Nesse caso aqui, é um filósofo, assim, que tem uma obra interessante, mas é grande, é pesada, e que você quer, que é necessário que você leia antes de morrer. Então eu trouxe aqui o Foucault. Eu já li algumas coisas do Foucault, mas tem tanta coisa, tanto texto, tanta aula que ele deu, que se transformou em livro, que eu vejo que cada vez que eu leio mais o Foucault, mais coisa eu tenho pra ler e não são também, nem sempre, leituras fáceis. Então eu quero ler tudo do Foucault antes de morrer. Necessária. Uma filósofa pra todo mundo ler. A filosofia, a gente sabe, tem uma construção histórica muito em cima do pensamento masculino e, ultimamente, a gente tem tentado valorizar essas mulheres que tanto ao longo do tempo foram esquecidas, e hoje também estão aí produzindo pensamento, mas pouco se fala nelas. Então aqui eu trago uma filósofa que é necessária, que a gente precisa ler. É óbvio que eu poderia trazer uma das maiores, que eu acho necessárias nos dias de hoje, a Hannah Arendt. Então, pra trazer alguma novidade pra vocês aqui, eu trouxe duas filósofas que eu conheci há pouco tempo, não li quase nada delas, e eu quero que a gente possa conhecer mais, que elas possam ser mais divulgadas, e que são filósofas do feminismo. Então são a Lucy Irigaray e a Júlia Cristeva, ou Yulia Cristeva. Uma belga e outra búlgara. Injustiçado. Um filósofo que merecia mais reconhecimento. Aqui eu poderia trazer até mais filósofas, né, porque muitas são injustiçadas mesmo. Mas eu trouxe aqui um da filosofia da arte que eu acho bem interessante, que eu acho que o pensamento é bem profundo, bem atraente, mas que pouco se fala. Então eu trouxe o Walter Benjamin. Enganoso. Um filósofo superestimado. É, eu sei que essa pergunta, ela é polêmica, né, como é que eu vou falar que um... Eu, Bruno, vou falar que um filósofo é superestimado. Claro que aqui é uma tag pra descontrair. Então, o que que eu fiz? Eu trouxe aqui um filósofo que eu sei que todo mundo gosta, e eu sei que todo mundo gosta porque os textos são mais fáceis de ler. Eu também gosto, mas eu acho que ele ganhou, assim, o status que outros, com pensamentos mais profundos, mais organizados, ou até mais sistemáticos, mereciam. Eu trouxe aqui, então, o Michel de Montaigne. Não me mata, não me bate, tá? É só uma opinião. E também não é que eu acho que ele seja desnecessário, deve ser esquecido. Eu só acho que tem outros pensadores que poderiam também ter o mesmo status que ele, mas não tem. brilhante. Um filósofo ou filósofa vivo ou viva que vai entrar para os livros de história da filosofia. Alguns vivos já até entraram, né? Mas eu trouxe aqui esses aqui que eu acho que serão expoentes, que serão lembrados com mais substâncias daqui a alguns anos. O primeiro deles é o Peter Singer, porque eu acho que essa questão da ética em relação aos animais tá muito em alta. Essa questão do veganismo tá cada vez saindo da obscuridade, da chacota, da zoação e vindo para o campo mesmo da discussão séria, profunda e acho necessária, inclusive. E também eu trouxe aqui o Zizek porque ele pensa, é um pensador que vai para o viés marxista, mas que pensa também a atualidade e eu acho que atualiza também muitas questões que ficaram perdidas lá atrás. Esquecido. Um filósofo para ser resgatado. Aqui tem tantos filósofos menores que eu queria que fosse resgatado, mas eu trouxe um que eu acho que é importante, é potente, estar por trás de vários pensadores contemporâneos, mas muitos não falam dele, que é o Spinoza. E é, tô puxando aqui um pouquinho a sardinha para vir a lata porque eu gosto muito do Spinoza, tô querendo estudar mais sobre ele e acho que ele merece ser mais valorizado. Então, essas são as perguntas. Se você gostou da tag, responde elas aqui nos comentários ou nas suas redes sociais também, mas não esqueça de me marcar que eu quero ver a sua resposta, as suas respostas e também quero comentar lá. Eu vou deixar aqui no box de informações um livro ou dois de cada um desses filósofos que eu comentei aqui para se você quiser conhecer a obra ou introduzir no pensamento desses caras ou dessas mulheres, você também possa comprar e, comprando pelo meu link, você ajuda muito o canal a continuar produzindo conteúdo, tudo bem? Eu quero aqui que você, youtuber de filosofia, se sinta tagueado nesse vídeo. que tal você gravar aí uma resposta também a essa tag e fazer com que ela se espalhe pelas redes sociais e pelo próprio YouTube. Se você gostou, curte o vídeo, deixe seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais. A gente se vê amanhã e até mais!